Olá, amantes da Argentina! Estamos com mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, nós aproveitamos pra trazer um vídeo que o tema é bem polêmico, tá? Antes disso, antes de tudo, antes de você vir aqui escrever alguma coisa nos comentários, assista até o final, tá bom? Que esse vídeo é sobre 6 verdades sobre medicina na Argentina. Que a gente sabe, né, que mesmo como tá estampado em todo lugar, medicina grátis, isso é investigar sobre isso que nós viemos falar hoje. Então, gente, vamos lá. Eu vou falar, tá, o tema, os tópicos. E eu e o Luciano vamos compartilhar com vocês sobre a nossa experiência, a nossa pequena experiência do que nós temos visto aqui na Argentina e temos vivenciado. E o primeiro tópico que eu separei aqui pra vocês é que a Argentina, e é sobre todos os temas, tá? Sobre medicina, relacionado à medicina e à vivência na Argentina. Não é um paraíso como muitos pensam. Gente, esse tema aqui é difícil até comentar, porque geralmente quando a gente mostra sobre a vida na Argentina, as pessoas acham, né, que a gente tem uma vida maravilhosa, que a gente não passa dificuldade, que todo argentino vai te receber muito bem. E na prática, gente, não é assim, porque a vida real é completamente diferente e não é um paraíso. Quando você decide vir do Brasil pra Argentina, você vem disposto a largar tudo, deixar sua família, a não passar datas comemorativas com eles, a viver, conviver e viver com os argentinos, com pessoas que têm uma cultura completamente diferente. E como a gente trabalha, né, com pessoas e a gente vê todos os anos pessoas vindo, e a gente vê o impacto que as pessoas veem quando chegam, principalmente com a cultura, com a forma que os argentinos são, a forma que eles têm, a mania de limpeza deles, que é muito agradável. Então a gente assusta com tudo, com a maneira que eles têm de alugar casa aqui, que é bem diferente do Brasil. Então quando a gente vem do Brasil pra cá, a gente acha que vai ser como no Brasil, que a gente aluga uma casa, coloca 100 pessoas dentro da casa, e aí acha que vai dar tudo certo. E quando a gente chega aqui, a gente se depara que tem que fazer contrato, as casas, a maioria, né, pelo menos aqui em Lariurra, não, a gente aluga casa e não tem luz, que você tem que ir lá no órgão pra ativar a luz, sabe? Então são coisas que no começo da tua vida aqui pode acabar te frustrando. Segundo tópico, poucos amigos você vai levar pro futuro. Como nós sabemos, né, pra cá vem muitas pessoas, vem muitos estrangeiros, então a vida aqui é muito louca. Vem muitas pessoas, a maioria dos amigos que a gente viu quando chegou aqui no primeiro ano com a gente, já mudou, alguns já voltaram pro Brasil, outros foram pro Paraguai, outros, não, não gostei, não é isso que eu quero pra minha vida, vou voltar pro Brasil e tá tudo bem. A gente mudou também de cidade, então muitas coisas acontecem ao decorrer do tempo. Então isso quer dizer que poucas pessoas você vai levar daqui, amizades verdadeiras, aquelas amizades, sabe, que vai realmente valer pra sua vida inteira, poucos amigos você vai levar. Então é muito importante as amizades que você vai fazer aqui também, que sejam amizades saudáveis, que vão te ajudar na carreira e tudo mais. É uma dica aí pra quem a gente tá vendo. O terceiro tópico vai exigir muita saúde mental de você. Gente, realmente assim não é fácil. A gente fica ansioso, porque junta tudo, junta a mudança, né, do Brasil pra cá, mudança de país, mais a faculdade de medicina, mais a cultura, mais a adaptação ao idioma. Então isso aí acaba mexendo muito com o seu psicológico, tá bom? Uma terapia tem que estar em dia, porque realmente você, pra algumas pessoas, as pessoas ficam muito ansiosas. Tem também a questão da faculdade, das provas, a forma, o conteúdo é muita coisa pra estudar. Então na Baceló tem prova oral também, então isso daí tudo mexe com a sua cabecinha. Então é uma coisa também que você vai ver quando você chegar aqui, e você vai provar que é verdade estando aqui. O próximo tópico, você não vai aprender tudo, gente. Eu vejo assim que as pessoas quando vêm pra cá, elas se cobram muito. Meu Deus, que isso? Eu não sei o idioma, eu não sei falar. Como é que eu vou falar? E como é que eu vou fazer pra fazer as provas na faculdade? Como que eu vou fazer pra aprender uma nova matéria em outro idioma? Gente, primeira coisa, calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu sei que é muita coisa. Quando você chegar aqui, vai ser mais ou menos um mês que você vai ter assim, pra alugar sua casa, comprar seus móveis, né Luciano? Comprar seus móveis, entrar na faculdade, se comunicar, dar conta de tudo sozinho. E muita gente vem pra cá sozinho. Eu vim com o Luciano, claro. A gente vem em duas pessoas, né? Em dupla. E a gente se ajuda muito e isso é muito bom. Mas tem gente que vem pra cá realmente sozinho e eu acho assim que essas pessoas são muito guerreiras. Porque é realmente difícil a fase da adaptação, resolver as coisas, assim, resolver toda a vida, né? E tem a vida adulta também. E quem vem pra trabalhar principalmente porque tem que trabalhar e estudar. Então, é muito pesado, sabe? Então, é uma dica pra você também, pra você se preparar mentalmente pra tudo isso que você vai aprender aqui. E nem de tudo você vai dar conta. Mas no final você vai ter que dar conta, sabe? É desse jeito. Você não vai dar conta, mas com fé em Deus, Deus vai te ajudar pra que dê conta de tudo. Porque realmente não é fácil, gente. O outro ponto, nem todo mundo se gosta. Nem todo mundo você vai gostar, né? Na faculdade nem todo mundo vai querer o seu bem. Então, até mesmo na cidade, às vezes tem um aluguel, sei lá, disponível. E aí o brasileiro preferiu passar pra um argentino do que pra você. Então, são coisas pra você não se surpreender. Era pra ser diferente, né? Mas, ainda tem muito isso, sabe? De não se ajudar, não tá todo mundo ali junto numa missão só, não ter competição. Ainda é o contrário ainda. Queria vir aqui fazendo um vídeo de coisas boas, né? Mas, na realidade, não é assim. E o último, gente. Dá pra ter uma vida social, sim. Se você priorizar, claro, o seu tempo. Tirar um tempinho pra você. E é sempre muito importante, gente, você tirar um tempo pra até mesmo ir pro Brasil nas férias, cuidar da sua saúde, sair com seus amigos aqui, sair pra jantar, sair pra tomar um sorvete, sair pra dar uma volta ou até mesmo fazer uma viagem dentro da Argentina. E isso é muito importante, porque a vida social, às vezes, a gente acaba deixando de lado. Pra brasileiro que mora fora do país, que tá pensando em ir pra cá, sabe de muito tema que a gente falou aí, sabe que é verdade. Com relação a brasileiros, é bem complicado. Tenha um cuidado. Nem todo mundo, talvez, esteja no mesmo foco que você. Isso é importante estar atento, tá bom? E outra coisa, a cultura argentina, apesar de ser um país de fronteira, ela é muito diferente da do Brasil. Porque a maioria dos brasileiros que vêm aqui não conseguem se adaptar. Além da medicina, tem que ficar ligado com aluguel, câmbio, um montão de coisa. Não é só sentar na cadeira e assistir um vídeo duas, três vezes pra te aprender o tema e ir lá, responder algumas coisas, quem dera, se fossem algumas coisas simples, né? Mas são tantas coisas ao redor. Tem dia que a luz do teu banheiro não liga. Tem dia que tu tá sem água. Tem dia que foi embora da internet no dia da prova. Tem dia que tu não conseguiu fazer o câmbio. O teu cartão do Brasil travou. E tem um montão de motivos que influenciam com que a vida aqui seja bem complicada. Então, se você tá pensando em vir, decora isso aí, anota isso aí. Porque são dicas que você vai precisar pro futuro, beleza? E sempre aqui no canal, o pessoal fala, ai, Casey, gosto muito do vídeo de vocês porque vocês sempre falam a verdade. E esse tipo de verdade que a gente quer trazer aqui pra vocês, a realidade do que é viver aqui na Argentina. E outro detalhe também, tem muita gente que me fala assim, Casey, eu quero ir pra Argentina, eu quero uma casinha pequenininha pra eu estudar. O meu foco vai ser só estudar e voltar. Gente, são sete anos aqui na Argentina. Por mais que você, sete ou seis anos ou até mais, dependendo da carreira que você, da faculdade que você faça. E não é sobre alugar um lugarzinho ou sobre ter dinheiro pra viver esse período. É sobre você ter saúde pra enfrentar todos os dias, como o Luciano tava falando. Essas probleminhas, sabe, que surgem durante o dia. Um amigo que brigou com você, sei lá, alguém que te abandonou. A gente já viu de tudo aqui nesse país, gente. A gente já viu de todos os problemas possíveis. Então é sempre bom assistir um vídeo como esse e ficar atento aos amigos, aos sinais, pra não se decepcionar e aprender a conviver também com os argentinos, principalmente. Porque às vezes a gente chega resistente. Não, eu só vou estar no meio de brasileiro. E eu cheguei muito assim também. Se você assistir os nossos primeiros vídeos, você vai ver que eu ficava indignada com o país. Ai, tem que ficar na fila esperando. E hoje em dia eu já estou acostumada, né? Porque a gente tem que se abrir a esse país estar aberto ao que eles têm pra nos oferecer também. Então a gente tem que estar mais aberto do que eles, né? Porque a gente está no país deles. E nem todo mundo, nem todo mundo vai estar satisfeito. Tem muita gente que vai dizer, ah, não, veio pra cá pra estudar, só pra tomar medicina e voltar pro teu país. E você vai ouvir de tudo. Então tem que ter mentalidade pra saber lidar com tudo isso. E se você quiser bater de frente, bater de frente. Se não quiser, não bater de frente e ir pra sua casa. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, mas muito importante. A gente já está... A gente juntou aí vários tópicos de todos esses anos com o nosso aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver com dúvida, nosso Instagram está na tela aí. Qualquer coisa, envia mensagem pra gente. Tá bom? Valeu, galera! Tchau, tchau!